Ei, otário, você tá confundindo Ei, ei, otário, você tá confundindo Esse é o DJ Serginho, mandando no automotivo Esse é o DJ Serginho, mandando no automotivo Se você pensa que seu som é bom, então encosta aqui, mané DJ Serginho Ele agita a galera e só lança novidade Porque o DJ Serginho é o DJ da qualidade Ele agita a galera e só lança novidade Porque o DJ Serginho é o DJ da qualidade É o DJ da qualidade Ei, otário, você tá confundindo Ei, ei, otário, você tá confundindo Esse é o DJ Serginho, mandando no automotivo Esse é o DJ Serginho, mandando no automotivo Se você pensa que seu som é bom, então encosta aqui, mané DJ Serginho Ele agita a galera e só lança novidade Porque o DJ Serginho é o DJ da qualidade Ele agita a galera e só lança novidade Porque o DJ Serginho é o DJ da qualidade É o DJ da qualidade É o DJ da qualidade